Música O troféu vem a cada ano cumprindo com sua missão. Este ano, com os ingressos para a premiação, vai arrecadar renda e alimentos não perecíveis para as entidades. Estão previstos missas e shows. O padre Alessandro Campos já está confirmado, o padre Juarez está confirmado, o padre Reginaldo Manzotti está confirmado. Nós vamos ter a presença de vários bispos brasileiros também. Silvio Brito está confirmado, que é do nosso cast de artistas, né? O Juliano César está confirmado e outros vários estão confirmando, ainda estarão confirmando nos próximos dias. Sempre nos ajudou. Este ano, por exemplo, nos pegou de surpresa pela sua dimensão, pelo seu tamanho de realização. E com certeza vai alcançar de uma forma muito mais ampla, muito maior, a finalidade que é participar, que é ajudar o financeiro das entidades. Eu acho que vai fechar com chave de ouro, com a celebração eucarística, vendo bispos também, né? Do Brasil todo, com um nome assim muito forte. Então, vai fechar com chave de ouro esse momento. Toda a comunidade é convidada. Ano do Laicato. Sal da terra e luz do mundo. Rede Vida. Alegria é estar com você.